De novo, de novo, de novo. Não, peraí, peraí. De novo, de novo, de novo. Uma salva de palmas para o convidado Samarinha. Aê, Samarinha! Samarinha, mostra a escritura que a sua lateral já está garantida. E uma salva de palmas para o convidado Luiz Fernando que apareceu hoje. Aê! Acarabou! Acarabou! Aê! Toda a gente não tem bom. Beleza, não, obrigado. Beleza, 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 beleza.